TV Artilheiro Vamos lá, Paulinho analisando essa vitória, classificação 3 a 0 Bom, assim, aquilo que eu falei para os atletas, acho que estão todos de parabéns pela luta Talvez no início ficamos um pouco nervoso, ansiedade de querer ganhar o jogo dentro de casa No primeiro tempo nós tivemos um pouco de dificuldade, principalmente nesse setor de passes De encaixar, às vezes o último passe, no último terço Nós não estávamos conseguindo fazer o gol e até mesmo achar o companheiro melhor colocado Mas quando nós voltamos no segundo tempo, começamos a encaixar um pouquinho melhor Com toda dificuldade, mas de todos esses fatores aí, acho que o importante de tudo isso É quando nós conseguimos fazer o gol, o segundo gol principalmente nos deu um pouco mais de tranquilidade E eles voltaram a jogar o futebol da maneira que eles construíram até aqui Então por isso que eu falei para eles que a gente precisa só ter um pouquinho mais de tranquilidade E continuar do mesmo jeito, do mesmo apegado Acho que independente de qualquer circunstância que a gente está no mata-mata Nós não podemos deixar de continuar com a nossa personalidade e a nossa maneira de jogar Mais uma etapa vencida, agora já dá para descansar e pensar no próximo aniversário Ou nacional ou asa de Arapiraca Não dá para descansar, infelizmente, amanhã tem treino Porque quarta-feira temos mais uma decisão da Fares Lopes Então assim, fica difícil para mim falar que não, agora nós vamos descansar Vamos pensar mais para frente, ver quem é o nosso aniversário Não, o aniversário já é o Pacajus Que é importante para o ferroviário também, a Copa do Brasil Então nós vamos respeitar, lógico, o Pacajus que também está tendo uma decisão agora E quarta-feira a gente tem que estar preparado também Porque não vai ser um jogo fácil E eu entendo que nós precisamos estar inteiros também E trabalhando para que a gente consiga fazer um bom jogo Você agora não tem mais um tamburete, né, um banco Tem um bancão, né, porque boas opções no banco de reservas Eu olhei ali para o banco de reservas, tinha Tarcísio que não entrou Tiaguinho que não entrou Aí você meteu o Gabriel Martins no segundo tempo Esse Cadu que encheu os olhos Ou seja, você agora está afortunado, né, Paulinho? É, foi difícil a gente achar atleta Às vezes parece fácil, mas nós já tínhamos até procurado o Cadu já No começo da Série D Não estávamos conseguindo, tivemos um pouco de dificuldade No final também nós não conseguimos trazer outros jogadores que nós gostaríamos E no apagar das luzes, né, aos 45 do segundo tempo Nós conseguimos aí colocar aí tanto o Cadu quanto o Vitinho Aptos para poder jogar esse jogo Espero que eles continuem nos ajudando dessa maneira Mas isso não tira os méritos daqueles que construíram tudo isso Então, o próprio Gabriel, o Tiago, o Tarcísio, o próprio Juninho São jogadores que nos ajudou até aqui e vai continuar nos ajudando Não podemos tirar o mérito desses jogadores que construíram tudo isso E vão continuar nos ajudando também Mesmo porque nós temos a Fares Lopes e mais essas decisões aí para frente O Cadu já é um jogador experimentado rodado Agora, o Vitinho não sofreu solução de continuidade Ou seja, vestiu o manto sagrado coral e deu conta do recado É um menino que briga bastante Você vê, por mais que ele é baixinho, pequenininho Mas ele briga, ele não tem medo do choque Ele não tem medo da dividida Ele vai para cima Ele só precisa agora se adaptar um pouquinho mais junto com os jogadores Acho que é normal, principalmente estreia Tem um pouco de nervosismo Mas você vê que é um garoto que vai nos ajudar Assim como o Cadu também Vai nos ajudar quando eles se adaptarem melhor ao grupo O grupo tem recebido eles muito bem Mas é normal, é natural Um atleta, quando estreia, ele não vai estrear tão solto Quanto se ele tivesse desde o início Amanhã tem treino, eu sei Mas você vai ficar de olho também no jogo do Nacional com o Asa O jogo da volta E essa história do jogador irregular do Asa Até que ponto complica para vocês? Bom, é aquilo que eu ainda falei para os jogadores Nós vamos treinar de manhã, já para a tarde A gente ficar ligado nos nossos adversários Nós não podemos deixar de focar nos adversários Vamos ver se a gente consegue ver o jogo do adversário Independente se eles jogarem lá São um dos dois que nós vamos enfrentar Em relação a esse atleta irregular Não sei o que a federação vai resolver a respeito disso Mas nós temos que olhar os dois adversários E entender que a nossa equipe precisa fazer dois bons jogos Para conseguir nossos objetivos Aqui em Fortaleza não houve bola escondida Misancene, palhaçada Ferroveri ganhou na bola Exatamente, o que eu falei para os atletas Nós fizemos o gol, não podia entrar na provocação deles Não podia entrar na briga deles Eles até tentaram, quando pegaram ali o Gabriel Tentaram ali arrumar uma confusão Tentaram até com o Kiwan também Eu falei para eles para não entrar Sair de perto Assim como eu falei para eles lá no final do jogo Para sair de perto Só que infelizmente, como o Cial estava ali Ele acabou sendo expulso Por isso eu já avisei os nossos jogadores Que nós temos que começar com 11 E terminar com 11 Porque no próximo jogo também é tão importante quanto esse Eu sempre digo Eu tenho pavô essa quarta divisão Quero sair dela E pelas mãos do Kobayashi Pelas mãos do dirigente Pelas mãos dos jogadores do ferroviário Faltam quatro jogos É, agora contagem regressiva Então são duas decisões Então a gente precisa, uma de cada vez Pensar nesse próximo adversário Para que a gente possa conseguir o maior objetivo do ano Que realmente é sair da Série D Esse é o meu objetivo Espero que eu consiga ajudar esse ano Porque não é fácil Realmente são 64 clubes Agora 32 vai diminuindo cada vez mais Então assim, agora é menos até São 16, né? Então a gente entende que Vai afunilando Os adversários vão sendo mais difíceis Não é fácil Então por isso nós temos que continuar Com os pés no chão A mesma humildade E buscar sempre o resultado Para que a nossa equipe consiga as classificações Para fechar, 137 dias sem perder E o ferroviário chega a marca de 40 pontos na quarta divisão É uma marca expressiva Boa Mas os pés no chão sempre, né? Não podemos achar que já ganhamos Que subimos Nós ainda não subimos Nós não chegamos ainda No jogo do excesso Nós não conseguimos ainda chegar na final da Fares Lopes E precisamos continuar construindo Aí quando tiver que pintar a casa Aí sim nós vamos escolher uma cor bonita Para que a casa fique bem pintadinha Na Série C E quem sabe também já na Copa do Brasil ano que vem TV Artilheiro É um tomate firma Que subimos Então Que subimos A Lopes Que subimos Obrigado.